A vacina contra a influenza já está disponível em Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. A abertura nacional da campanha estava prevista para a semana que vem, mas foi antecipada aqui no estado por causa do aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Já são 63 registros este ano, com uma morte. Isso significa que estamos começando um novo período de sazonalidade dessa doença. Então os municípios já estão liberados porque eles já estão abastecidos com doses suficientes para iniciarem a vacinação. A imunização não vai ocorrer nesse feriado. Goiânia está preparando profissionais e não tem a lista de postos e nem a previsão de quando começará com o serviço. Fazem parte dos grupos prioritários. Pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, professores, pessoas com comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas e servidores do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. As pessoas de todos os grupos poderão procurar uma das salas de vacinação até o dia 31 de maio. O objetivo é imunizar 90% do público-alvo, que é de mais de 2 milhões de moradores. É muito importante vacinar o quanto antes. O vírus está circulando e quanto mais rápido essas pessoas vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. Lembrando que essa vacina vem para proteger principalmente contra formas graves e óbitos dessa doença. Para aqueles que tomaram ou querem tomar a vacina bivalente contra a covid-19, não existem restrições. Essas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia ou em dias diferentes. Então, mesmo que você seja daquele grupo que já tomou a vacina bivalente contra a covid, você pode também receber a vacina contra a gripe.